Quer saber, eu tive uma última ideia que talvez possa funcionar. Manda bala. Bom, lembra que a Blockbuster pagava metade do meu aluguel? Então, Percy, eu tava pensando se você não poderia reduzir o aluguel. Aí, uma coisa é certa. Você não vai demitir a Keyla. Ué, já tá resolvido? Ela é minha filha, não dá pra demitir ela. Eu sou seu amigo, ela é minha filha, não dá pra demitir ela. Demite a Eliza. A Eliza tá fora de cogitação. Porque ela ganhou salário mínimo com o MBA. E o Carlos não. Afinal, o cara é um gênio do cinema. Ele fez alguém alugar a hora de voltar depois de 2004. O cara é fera. E a Connie não, ela traz sopa e abraços. Uma vez ela me abraçou com uma sopa na mão e queimou minhas costas. E você perdoou porque a sopa é muito boa. Eu adoro a de abóbora. E ela tem a mesma idade da maioria da clientela. Quem mais iria saber que Hank Ackerman significa Hugh Jackman? Agora fiquei com vontade da sopa de abóbora. E a Hannah não, porque ela é boa e... Ela é a pessoa mais fofa do mundo, tá bom? E eu tirei todo mundo da jogada, ou seja, ninguém tá na jogada, é uma péssima jogada. Não, a Keyla. Sim, a Keyla. Se isso vai ser justo, nós temos que incluir todo mundo. Que tal eu pensar em aumentar seu aluguel? Troca! Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. É como andar de skate aos 38 anos mais uma vez. Pode ser a última vez que eu desenho um pinto num braço engessado. É mesmo, e era muito realista.